Little Angel Oh, olá! Quer ver meu reino e conhecer meus amigos? Venha comigo! Conheça o hipopótamo e as girafas elegantes Ouça o leão rugir Os macacos nos cipós Elefantes que espirram em nós Todos bons amigos meus Pequenas e grandes criaturas Árvores e animais Sou sua princesa a cantar Minha selva, meu reino, meu lar Balança, princesa da selva Pula e salta como um raio Venha me dizer olá É minha selva, meu reino, meu lar Quer ver mais? Por aqui! Da nascente a água corre Para os rios ao redor Um espelho cristalino Balança, princesa da selva Pula e salta como um raio Venha me dizer olá É minha selva, meu reino, meu lar Olá! Se gostou deste vídeo, dê-nos um like Ou compartilhe com seus amigos Se você ainda não tiver feito, clique no botão vermelho aqui embaixo Inscreva-se! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!